Um fim de semana de muito trabalho e aprendizado para os estudantes do Centro Universitário DC. A parceria entre os cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e Arquitetura e Urbanismo proporcionou uma experiência prática interdisciplinar fora de sala de aula. Para mim representa muito. Quanto mais aprendizado hoje em dia no nosso currículo, na nossa carreira, é melhor. E num dia de campo é muito bom, pois a gente tem como aprender sobre vários assuntos, matérias que a gente ainda não teve, num canto só. Eu espero aprender um pouco de cada tema aqui hoje, principalmente da ranicultura, que me interessa também bastante. E tanto a gente, como produtores rurais, espalhar o conhecimento e trocar ideias. A gente trabalhou aqui por muito tempo. E é bom mostrar para os outros, fazer essas parcerias e mostrar que a agronomia, principalmente no Brasil, é algo muito forte, algo importante. Muitas vezes as pessoas não têm noção de como ela está evoluindo ou da importância dela no Brasil. E aqui nesse dia de campo a gente consegue demonstrar isso. Temos drones, podemos mostrar os grandes maquinários, como eles estão evoluindo, como aqui a gente tem plantações sem nenhum uso de agrotóxico, como isso pode ser possível. E acho importante mostrar esse tipo de coisa. Esse stand aqui foi a nossa empresa que montou. E estamos aqui participando para fazer uma área de descanso, assim, bem arborizada. Nós, da Baobá, e em conjunto com a arquitetura, montamos esse espaço. Professora, o que um curso de arquitetura pode agregar num dia de campo, de agronomia, que envolve também veterinário? Olha, as edificações, planejamento dos espaços, organização em campo, vamos dizer assim, a visão territorial que a gente tem, porque a gente não tem um curso só de arquitetura, arquitetura e urbanismo. E, obviamente, o auxílio, quando necessário, em edificações. O planejamento dos espaços. E os cursos sempre trabalham em conjunto, né? Então, não é um curso exclusivo que caminha sozinho. A gente caminha, obviamente, em conjunto, né? Em cada stand, um pouco do trabalho desenvolvido pelos acadêmicos neste primeiro semestre do ano. Manejo de culturas, práticas sustentáveis, criação de tilápias e o descarte correto das embalagens de agrotóxicos. A embalagem de agroquímico, ela pode ser muito prejudicial ao meio ambiente, pode causar danos ao solo, ao ar e à água. Então, a gente vai estar apresentando como que funciona a logística reversa dela. No caso do como que ela pode ser utilizada, se reutilizada. Caso não reutilizada, ela é incinerada. Então, é muito importante, por conta de ajudar o meio ambiente, né? É importante porque, querendo ou não, o convívio que a gente tem aqui com o mundo do agro também é muito ligado ao meio ambiente. É bom aprender também, por conta de pessoas que querem ingressar, empresas que não sabem o que fazer com suas embalagens também, para estar auxiliando no meio ambiente e também fazer um descarte correto. A área experimental Fazenda Amizade serviu ainda de vitrine para pequenas e grandes empresas apresentarem seus produtos. Este drone comercializado pela LAR Máquinas é utilizado para o controle de pragas, monitoramento e pulverização de lavouras, conferindo mais produtividade e economia na propriedade. A LAR vem com toda a parte de demonstração e entrega técnicas e curso também. Para nós estarmos mostrando o produto e fazendo entrega para o cliente na propriedade e na unidade da LAR Máquinas também. A Drones Agro também apresentou drones agrícolas com a utilização de forma autônoma por meio de um aplicativo no celular. O nosso principal objetivo de estar com os universitários é levar o conhecimento de uma tecnologia que está revolucionando o mercado na agricultura, né? E é uma tecnologia ainda que falta muito conhecimento de campo. Então nós como empresa, além de revendermos os produtos, nós demos treinamento, capacitação para estar operando o equipamento e levar esse conhecimento, essa técnica nova para o campo. O Dia de Campo Técnico apresentou novas tecnologias e garantiu bons negócios. Graças a Deus aqui o evento, ele se paga com uma sobra grandiosa. Por isso que desde o primeiro momento que o professor Marti entrou em contato com a gente oferecendo para poder estar vindo expor aqui, a gente acreditou desde o primeiro momento. Então a gente foi uma das primeiras empresas que abraçou a causa do Dia de Campo aqui para fazer o negócio acontecer, né? E desde o primeiro evento que teve, a gente já teve resultados expressivos. No primeiro evento foi mais de um milhão de reais em vendas que a gente conseguiu fazer aqui através de vendas de captação de leads aqui na feira. E todas as feiras não deixou a desejar, né? Todas as feiras teve vendas, teve movimentação nas nossas redes sociais que fez com que a gente acreditasse ainda mais no evento. Nós achamos sempre que devemos valorizar o que temos na cidade. E a UDC está de parabéns com esse evento da agronomia, né? O Dia de Campo, eu acho super válido até para os estudantes, para as pessoas que venham, que venham conhecer, né? Venham a participar. Antes de começar o evento, já tinham vendido um drone já. O drone só perto de 200 mil reais, né? Então, a tecnologia de drones, drones de mobilização, drone de mapeamento, tratores, ultra tecnologia, coletadeiras, caminhões, automóveis, tudo nós temos que ir para o nosso aluno observar e te associar com a inclusão qual é a melhor tecnologia, né? Porque todas as empresas sérias, idôneas, com alta tecnologia, né? Que é o final de um trabalho de ano, de semestre, né? Dos alunos, onde eles apresentam as pesquisas deles, os trabalhos e as empresas nos acompanham nesse trabalho, nesse projeto também, né? Então, tudo que tem de novo de tecnologia no mercado agora, dentro do agronegócio, nós estamos apresentando. Então, é uma experiência boa para os alunos, para os acadêmicos, para as empresas, né? Então, é um fechamento de semestre muito bacana.